Aí assim, lá em seco de ontem, ontem eu pedi um, nós pedimos aliás, tá? Afinal de contas, vocês são a maior atração dessa festa, vocês merecem. A vida parte sofrida dessa gente, dessa gente sofrida, cantando uma vida, esquece que no canto, um pouco de paz e sozinhas, mas que sofrem todas com seu filho, os pobres e os nossos espíritos. Pazes que se escravizam, sem o texto que é, porém tem de um, do céu, que há um de duas. E a Deus que te ovo, Brasil, Brasil! Pazes que se escravizam, não tem a viver, com quem contar, tem que contar com quem, com quem só quer se aproveitar. Demais! Aparcou até, os que precisam se dão um aval, mas eles visam, só que sem o que eles insistiam. Paz, 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 de coração, deram pra lutar, vai 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 pra lutar. Paz, 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 paz. É preciso saber, que tempo ao tempo, os nossos adoram. I'm止 o que você achar, a poza é do vida e Deus num filho num filho num filho. Que por isso haverá, mata a mala do que só preciso lhe colar. Pronto ao tempo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL